De Euripides, turma E. Vamos lá, crianças! A independência do Brasil foi um processo histórico de separação entre Brasil e Portugal, que se deu em 7 de setembro de 1822. Por meio da independência, o Brasil deixou de ser uma colônia portuguesa e passou a ser uma nação independente. Com esse evento, o país organizou-se como uma monarquia que tinha como Dom Pedro I, o seu imperador. Então, essa é a nossa história, tá? Tá aí uma lembrança da importância do 7 de setembro. Em comemoração a essa semana, também vamos fazer uma dobradura da bandeira. Então, o material lá, sulfites, brancas ou coloridas, cola branca e régua, canetinha ou lápis de cor, nas cores amarelo, verde e azul. Siga aí os passo a passo. Voltando, seguindo, e ali finalizado, então, aqui com a sulfite colorida e aqui com a sulfite branca para colorir, ok? Muito obrigada, crianças!